Pessoal, hoje meu dia vai ser aqui, dizem que virou um caminhão de tesouro ali para cima, vou cortar meu cabelo, vou não, vou cortar meu cabelo aqui, eu espero que seja com uma serra, porque o que está grande aqui, é quem está cortando meu cabelo aqui, eita meu pai do céu, só não tem piões gente, pode ter certeza, mas está grande meu pai do céu, hoje eu resolvi tirar a tarde, para cortar o cabelo, fazer com meu caipira, só que esse vento está deixando não, meu Deus do céu, é pessoal, para aparecer no nosso vídeo, um visual novo, o caipira corta o cabelo em casa, é o caipira corta o cabelo em casa, é na cidade, a cidade ficou coisa de luxo, caipira aí pega uma foice, uma serra velha, uma faca velha cega, e começa zucu 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 zucu, vocês vão ver só o resultado galera, olha aí, já começou a cortar aí, é brincadeira pessoal, a Mazé aqui, ela é profissional, trabalhou muito tempo, salão de beleza, e agora, está um pouco parado, o salão está parado, mas a Mazé, na realidade eu gosto mais de cabelo feminino, exatamente, a especialidade dela é mais cabelo feminino, é isso? e foi, não foi, ela sempre está, meu cabelo quem corta é ela, desde quando eu conheci ela, ela é quem corta meu cabelo pessoal, aí ó, mas eu mando você cortar, não vou não, que é para economizar né, repara que mão de vaca, eu tenho em casa pessoal, eu acho que eu vou sair lá para fora, para coletar cabelo, repara só, olha, eu tenho uma cabeleireira e barbeira, tudo, e casa 0800, acha que eu vou lá para fora? eita nóis, brincadeira pessoal, Mazé, é assim mesmo, a Mazé teve salão, né, teve não, tem ainda lá na casa da cidade, só que tem uma paradinha né pessoal, deu uma paradinha, mas se Deus quiser, em breve, vai voltar tudo, se Deus quiser, ela tinha o salão, fechou né, veio essa pandemia, fechou, a clientela saiu, uns voltou, outros não voltou, e assim vai né pessoal, dificuldade, está demais no Brasil inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro né pessoal, olha aí ó, cortando o cabelo, eita nóis, que é para ficar de visão novo aí, em novos vídeos, galera, desde já, quero agradecer, a você que está se inscrevendo no nosso canal, está vindo e ficando, muito obrigado, olha, muita gente está falando, que está gostando, que gosta dos vídeos, olha, graças a Deus pessoal, muito obrigado mesmo, no fundo do meu coração, que Deus abençoe cada um de vocês, está legal, a galera também né, gostou bastante do vídeo da minha mãe, disse que a minha mãe, ela é uma fofinha, vai ter mais vídeo com ela tá, vai ter mais vídeo com ela, ela tem receita, meu pai também tem várias receitas, e a galera, Mazé, está pedindo para nós fazer a receita do, é, da conserva, da jurubeba viu, próximo vídeo da gente, vai ser, esse da, o próximo vídeo de receita né, no caso, aquele lá da, da, da banana, Mazé, da banana verde frita, rapaz, deu muitas avisações viu, muita galera gostou, a gente tem que fazer mais vídeos desse tipo aí, que o povo está, está gostando né, o público está gostando, então, esse é o vídeo aqui né, pessoal, da chácara, vamos fazer também de pé de moleque né, é, vamos fazer também de pé de moleque, tá, a Mazé também sabe fazer uma receita de pé de moleque, mas é, o pé de moleque que ela faz, não é de amendoim não viu pessoal, é de massa pulpa, a gente vai acompanhar, é, em breve, vou estar mais ela na cidade, comprando, na feira livre, a massa pulpa, para fazer o pé de moleque, o verdadeiro pé de moleque, viu galera, vocês vão ficar aí, ligadinho na gente tá, eu quero agradecer aqui, o carinho enorme, é, do canal da Gilu, que muita gente está vindo de lá para cá com força, obrigado, cada um de vocês que está vindo aí do canal da Gilu, valeu mesmo, tá legal, pela força, obrigado, também eu quero pedir a você aqui pessoal, que se inscreva no canal da Mazé tá, é Mazé Santos, não é isso o canal? Isso. Mazé Santos, pessoal, vamos lá, dá essa forcinha para a Mazé, tá legal? Tem poucos inscritos, né? Tem poucos inscritos, mas ela começou agora há pouco, tá pessoal? Então vai lá, dá essa força a Mazé, para ver se ela bate a meta aí de 100, 100 pessoas, tá? Ela tá com 45 ou é 47? 48. Olha, 48 pessoas, vamos lá, dá essa forcinha aí, a galera que está chegando aí do canal da Gilu, né, que vai ver esse vídeo aqui, procura aí no YouTube, é Mazé Santos, dá essa forcinha para ela chegar aí aos 100, dos 100, se Deus quiser chegar a 3 mil que a gente está, né, ou mais, vamos devagarzinho, Marca, gravando aqui os vídeos, vocês aí vão curtindo e comentando e compartilhando, beleza? Olha aí pessoal, já tá com 5 minutos falando aqui, ó, e o cabelo já tá ficando aqui assim, ó, é top mesmo, ela tem a máquina pessoal, só que a máquina da, uma cliente dela derrubou a máquina, né, meteu a máquina no chão, quebrou ela, aí, levou para o conserto, tá para lá ainda, né? Não, não teve conserto não. Ih pessoal, não teve conserto não, aí tem que comprar outra máquina. A minha máquina é um pouco cara, né, que é da UAU. Ó, é um pouco cara, ela derrubou, despelengou de cima, e cliente é bicho danado, viu? Pegou, a Amazé tinha uma tesoura daquelas de navalha, né? Ela estava cortando papel, cortando revista lá. Não, ela estava cortando a minha penteadeira. Ela cortou a penteadeira, galera, olha, com a tesoura, meu Deus do céu. A penteadeira que vocês sabem, é aquelas que tem, é, que parece, como é o nome do negócio? Caiu ali o pente. Ele parece aí papelão, rapaz. Mas não é papelão, é de madeira, entendeu? Não, a minha é de madeira. De madeira, né? É, de madeira. Parece aquele negócio, eu esqueci o nome, como é que é o nome daquilo, compensado, né? É, mas a minha é de madeira. Ó, pessoal, e ela estava cortando com a tesoura, aí chegou a tesoura da Amazé. Filho de navalha. Filho de navalha, é tudo caro, essas coisas, entendeu? Aí, a máquina despelengou, isso foi a mesma, foi que ela quebrou? Não, já foi outra. Eita, desabençoada, não sei lá, a gente tem de tudo, né, pessoal? Outra, eu estava cortando lá a cadeira, ixi, meu pai do céu, cliente é bicho danado. Mas é assim mesmo, pessoal. Não é cliente, é gente traquinha. É, gente traquinha, não é? Porque às vezes nem cortava lá, né, né? Não, cortava, porque às vezes tem gente que, às vezes, parece que não gosta de ver ninguém com nada, sabe? Ó, tá vendo, pessoal? Aí, depois disso, deu aquele desiname na Amazé, ele desanimou, aí o salão fechou, mas, se Deus quiser, vamos abrir. Mas ainda corta a domicílio, né? Mas ainda corta a domicílio, viu, pessoal? Tem uns clientes lá em Palmeirina, Roseli, minha filha. Ó, tem sempre cliente lá, tá? Né, já desde 2007, Roseli arruma o cabelo comigo. Tem Maria Helena, ela com uma lição de novo. Isso. E ela faz tudo, hein, pessoal? Desde de aprontamento para a noiva, né? Faz peteado, peteado que fala, né, para a noiva, de tudo, né? É, progressivo, colocar aquelas trancinhas, ela faz aquelas trancinhas, pessoal, de, de, como é que se diz aquele nome daquelas trancinhas? Brockley. É, de... De linha. De linha. Canção de linha. É, também você não colocou, você não gosta de colocar aquele apique, né, que fala? Não, eu não tenho curso para apique, não. Ah, tá bom. Aí, é... Alguém aí, que vai ver esse vídeo, tá legal, vou casar aí. E, 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 olha aí, é só chamar a Mazé, que a Mazé vai, viu? Vou começar a gravar, né, quando eu for fazer penteado. Exatamente, é, é bom você fazer isso. Eu tenho algumas noivas que eu fiz o penteado, mas eu nunca gravei, né? Dama de honra, né? E também não sou noiva, não, é para alguma festa de evento, algum aniversário, alguma coisa, a Mazé faz aí. E ela é diplomada, tem vários, já tem várias, né? Experiência, rapaz. O salão dela ficava lá na cidade aqui, vizinha, Palmeirina, e vendeu, vem para cá. Já está há uns seis anos, né, que estamos aqui. E fica lá no estudo da rádio, viu, galera? Fica pegado com o estudo da rádio, viu? É isso aí. Para falar no estudo da rádio, nós estamos finalizando. Se Deus quiser, em breve vocês vão ver a gente fazendo aí a inauguração da rádio, galera. Se Deus quiser, tá? Falta pouco, falta só colocar lá o piso. Uma porta. E eu vou colocar aqui uma pausa. Daqui a pouco eu estou voltando. Boa, pessoal. Aqui está, ó. Cabelo bem feito aqui, ó. Acorda, tá? Já tomei banho. Daora. E agora eu vou mostrar. O meu pai está dando um tapa no viso também. Olha, pessoal, como ficou. Top, hein? Deixa eu mostrar aqui, virar a câmera. Vou mostrar meu pai aqui, beleza? Estamos para finalizar o vídeo aqui. E aí está cortando do meu pai. Olha como está ficando aí, galera. Rapaz do céu. Poucos cabelos brancos tem aí, hein? 77 anos aí, pessoal. Rapaz. Cabelo ruim é o dele, olha. É, ó. Bem fininho aí. Está vendo aí? Não carece nem de pente, né? E não sei... Cabelo bom, viu? E não sei como foi que o nosso ficou desse jeito, pessoal. Voltava no hospital com ele quando ele estava doente. Aí o nosso pessoal tinha que puxar... Então, galera, para encerrar, né? Para encerrar o nosso vídeo de hoje, né? Se inscreva em nosso canal Nova Angelim. Curte, comenta, compartilha e deixa o like, beleza? Forte abraço! Tchau, tchau.